Olá pessoal, tudo bem? Luciana Trintinaglia chegando para fazermos juntos uma super vídeo-aula. Lembrando que essas aulas são oferecidas pelas Oficinas Culturais de Caraguatatuba. Muita coisa já aconteceu, tem muita coisa por vir, então fique ligadinho no nosso canal e não perca nenhuma aula. Vamos lá? O material que nós vamos precisar usar hoje é tudo muito simples. É um espaço para nós dançarmos, uma roupa confortável, muita alegria e disposição, porque a música é boa, é gostosa de dançar. Se eu fosse você, terminando essa que está maravilhosa, faça as outras também. Vamos lá? Vamos lá no passo a passo. Bom pessoal, vamos lá para a nossa super vídeo-aula agora com o passo a passo. Muito bem, passo a passo já foi. Lembrando que essa música é uma música animada, então bora lá comigo. Vamos começar chutando. Vai chutar um pé de cada lado. Vai fazer, ó. Chuta, chuta. Aí agora mexe o quadril para virar, ó. Chutu, 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 chutu. E vai fazer de novo. Nós vamos dar uma volta fazendo isso. E chuta, chuta. E de costas. Chuta. E o quadril. Mais uma vez. Jóia? Aí nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos como se a gente estivesse olhando. Assim, ó, com a mãozinha na testa. E um, um, segura, dois. Um, um, segura, dois. Eu tenho o costume de falar que esse passo é como se a gente estivesse indo nadar. O que nós vamos fazer? Esticar as duas mãos para frente. E essa mão aqui, ó, ela vai começar. Ela vai fazer, ela vai girar, ó. Gira lá atrás e volta. E a outra, o mesmo jeito, ó. Gira lá atrás e volta. O pé, ele acompanha a mão, ó. Vai, ó. Gira lá atrás e volta. Gira lá atrás e volta. Ok? Então, vamos lá. Fez. Girou, né? Chutou. E tchu, tchu, tchu. Girou. Aí fica. Um, um e dois. Mais uma vez. Um, um e dois. Na dor, girou lá atrás. O outro lado. Agora, segura. Nós vamos usar dois passos laterais. Ok? Aí, nós vamos fazer aqui, ó, com o braço, ó. Braço com dois passos. Braço com dois passos. Então, são essa parte. São dois passos para um lado. Dois passos para o outro. Só que, nós vamos passar a mão do corpo. Por exemplo, nós vamos começar aqui, ó. Passando aqui, ó, pelo braço, pelo corpo e volta. Então, vamos lá. E um, dois, voltou. Três e quatro. Ok? E vai repetir. Só que na segunda vez, ao invés de fazer aqui, ó, de procurar, nós vamos fazer aqui, ó, do lado da orelha de falar. É o mesmo processo. E um, um e dois. De novo. Um, um e dois. E na dor. Na dor. E na dor. E os dois passos laterais, para o outro lado. Vamos até ir na música para vocês saberem do que eu estou falando. E quadril. Perce. E de costas. Segura. E na dor. Ó, os dois passos laterais. E agora. E na dor. Ó, os dois passos laterais. Vamos lá. Próxima parte. Nós vamos, nós paramos aqui, nós vamos fazer duas vezes. Vamos puxar, ó. A mão de trás, ela vai levantar com a mãozinha fechada. E a perna, vai lá na frente, vai fazer esse movimento, ó. Trocou, dois, trocou, e dois, trocou. Mais uma vez. Dois, e dois, segura. Ok? Então, vamos lá. Próxima parte. Nós vamos rodar. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Abre, e vai rodar. Um, dois, três, quatro. Segura, e vai passar a mão no rosto, e fechar. Vamos lá. De novo. E abre, e um, dois, três, quatro. Segura, fecha, mão na cintura. E aí, vai fazer aqui com a cintura, ó. Pá, pá, pá. Ok? Vamos até aí na música. E... De rostas. E na dor. De novo. E nadou E puxou E esqueci essa parte Vamos lá Esqueci essa parte, gente, então vamos arrumar agora Então nós fizemos aqui Quatro vezes, né? Dois e Dois e Três e Quatro, segura Vamos lá, dois passos lá na frente Contando de dois, ó Um, dois, três E voltou, mesmo jeito Dois, três, quatro Então vamos lá Fez dois Dois e Dois E dois E frente Dois E volta Dois E dois Agora sim Agora a gente vai na música Até aí Vamos lá E aí Daí, olhou. Puxou. E pra frente. E dois. E voltou. Agora nós vamos rodar. A professora tá ficando doida, gente. Agora nós vamos rodar. Voltou, né? Dos dois atrás, hein? Um, dois, três. E abre e roda. Um, dois, três, quatro. Segura, cintura. E mexeu o quadril, ok? Agora nós vamos fazer aqui, ó. Dois pro lado, ok? E dois. E dois. E um. Um, um e um. Por quê? Um. Porque agora nós vamos rodar pro outro lado. Vamos lá? E abre e roda. Um, dois, três, quatro. Fechou. Abriu. Cintura. Mexeu o quadril. E vai fazer a mesma coisa. Lembra dos dois passos? Um, dois. Um, dois. Um e um. Vamos aderir a música pra vocês entenderem. Vamos lá? Tinha um. Tinha um. Tinha um. Eu falei que tu ia voltar Com essa tua cara linda Puxou E três Um, um, um Um papá melhor que o meu Quem mora na tua cama sou eu Um barulhão, um barulhão, um barulhão E não vai achar, achar Um papá melhor que o meu Quem me anda nessa cama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai safadão É isso aí, vai safadão, segura o safadão agora porque A música repete, né, esses mesmos movimentos que nós fizemos Então vamos juntar tudo e vamos lá A música inteira pra vocês, é agora Vai safadão É o dano, é o safadão Dejei o batidão Quem manda na cama dela sou eu, sou eu, sou eu Mas olha aí Quem mandou o olhinho no meu whatsapp Eu sinto cheiro de saudades Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara linda Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá Que é pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai safadão Mas olha aí Quem mandou o olhinho no meu whatsapp Eu sinto cheiro de saudades Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá Ah, que é pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu É isso aí, aula concluída Com sucesso, espero que vocês tenham gostado É uma música bem gostosinha de dançar Então, bora lá Animação Gratidão pela aula de hoje A gente se vê no próximo vídeo Até Tchau